Eu fiz esse falso stand-up porque eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa onda de comédias solitárias na primeira pessoa, que é o que é um stand-up, coincida com a ascensão do fascismo no Brasil. Entende? Quando isso começou a surgir, havia muitas pessoas engajadas nessa ansiedade de fazer esse tipo de humor, que eram tão mal educadas quanto o fascismo brasileiro é e foi e se demonstrou ser, entende? A falta de educação é um dos pilares do fascismo brasileiro porque a falta de educação impede uma conversa consequente.